Vamos para misturanças pizza. Vai fazer uma pizzazinha ali, gente, cortando. O potinho sempre vem apropriado para poder fazer as misturanças. E assim ela joga o pozinho, a água, e só isso, e dá uma mexida. A gente já fez a primeira pastinha ali, que ficou bem amareladinha, né? Eu acho que vai ser a massa da pizza, pizza quadrada, talvez. Eu acho que sim, ó, porque ela colocou no quadradinho. Ó, ela cortando uns outros pedacinhos, tal. Ou pode ser que seja queijo, hum, também. Aí vai ela fazer outra misturança, colocou a aguinha, mexeu, 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 mexeu. Essa vai ser a massa. Essa vai ser, olha, essa tá com cara de massa. Aquela lá tá com cara mais de queijo, né? Então pra mim, olha, tem o formato ali, como é que é pra você fazer, tal. E pronto, gente, fica bem perfeitinho. Só que não, mas tá bom, né, gente? Um brinquedinho bem relax, assim. Achei bem legal. Olha lá, gente, é uma pizza bem feia as bordas. Ela podia ter passado a mãozinha assim pra tentar deixar um pouco mais bonitinha, né? Olha lá, agora tá mexendo outra coisa, que eu não sei o que que é. Será que vai ser o queijo? Talvez seja o queijo, não sei, gente. Eu quero ver o final dessa pizzazinha, que eu quero ver uma pizza bem linda no final. Aí isso daí é o bacon. Não, bacon não tem pizza. Gente, tá difícil de entender aquilo ali. É tomate, eu acho que é tomate. Esse é o tomate, esse é o molho, a massa. Olha lá, vai passar nos dois lados, tal. Só a borda, que tá meio feia ainda, mas ok, pode ser que ela arrume, não sei. Colocou o queijo, ela falou, ah, eu achei que aquele era o queijo, mas não. Ela colocou o queijo ali agora, tal. E os outros negócios, é, tá uma pizza feia. Se for pro forno e derretir, vai ficar bonito. Será que vai pro forno? Não foi pro forno. Ela jogou nos negocinhos que nem tá colando no negócio. E colocou uma água pra tomar junto. Não é nenhum, ah, vai ter suco sim. Achei que essa é só água, um suco de limão ali. É, ficou um pouco feinha. Hum.